Olá família, vamos ver se percorre sangue de desenhista nas suas veias. Para ser um desenhista precisa de paciência e dedicação, teste sua paciência assistindo esse vídeo do começo ao fim. Se você não conseguir, você é apenas um iniciante, mas se você conseguir você já está pronto para ser um desenhista profissional. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A parte melhor vem agora. 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 I guess I'll never learn Every time I break, there's just no pain Just burn I'll never, never, never learn Never better than one, still kingdom come Part of my mind Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world, you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world, you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL